Bom dia amigos aqui, tudo bem? Braulio e Jack. Bom dia querido. Jacksons aí. É, tá aqui com a gente. Jack e o Bill Jack hoje tem uma razão muito especial de gratidão e de felicidade junto com a Dea, a esposa dele. É verdade. Estamos fazendo dois anos que iniciaram uma jornada que foi um corredor polonês de aflições, mas esta semana ficaram com a certeza de estarem livres de tudo. É, é verdade. Eu, para quem nunca tinha quebrado um dedo, nunca fiquei internado, nunca presenciei parente familiar próximo meu ser assistido por alguma doença, há 15 dias antes do casamento, ser cometido de uma notícia de que minha esposa estava com um diagnóstico que poderia, desde ela ficar cega, sem falar, até vir a morrer. E hoje estar experimentando Deus ter libertado ela é uma grande benção. É. Agora, a história em si é de muitas meticulosidades. É. E a intervenção, e encontrar também o cirurgião, o neurocirurgião lá, paulista. Foi paulista? Exatamente. Evandro, Evandro Oliveira. E disse, olha, eu sei que eu estou capacitado a fazer essa intervenção em você. É. O cara falou com uma convicção. Não, impressionante. Impressionante. Onde ninguém queria meter a mão. Não, ninguém. No cérebro dela. Ninguém. Eu queria abrir tudo, meter a mão lá. As referências que nos davam para procurar os médicos, em Brasília, aqui no Centro-Oeste, todos olhavam o caso dela, ficavam minutos, minutos, no final chegava a conclusão. É melhor não mexer. É melhor não mexer. De repente a gente vai para São Paulo, e foi uma luta ir para lá. Esses dias eu estava lembrando, porque foi nesse meio de ano, São Paulo chuvoso, frio. E a gente estava hospedado numa casa, num apartamento da irmã querida, aqui do caminho que cedeu para nós, a Keila, e íamos para o Hospital Beneficência, íamos para um consultório, e a gente ia de cabeça baixa, triste, silêncio, um com o outro, calado, sem se comunicar. A gente não sabia o que que houve. Então era... Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Porque quando a gente encontrou um médico que falou, olha, seu caso é comigo. Seu caso é comigo. O cara comprou assim. Ele olhou. Ele comprou mesmo. Não, ele não demorou dez minutos, o nosso papo, a consulta toda. Ele olhou a ressonância dela e etc. Em três minutos, ele... É, seu caso é comigo. E ela, como assim, doutor? Não, é comigo. Eu falei, mas nos deram esses e esses diagnósticos. Por que, doutor? Eu perguntei para ele. E ele foi assim, olha, porque a turma não estuda. Eu não estou querendo jogar confetes para mim, não. Mas eu sei o que que eu faço. Eu sou competente. Eu vou fazer o seu caso e você vai ficar bem. Nossa. E foi impressionante. Agora, nós não estamos falando de qualquer coisa. Legal, hein? Tem que ser uma intervenção abaixo da caixa crâniana, no cérebro. É. Nos feixes neurais absolutamente para além de complexos na sua... Era. No modo como eles convergiram, porque virou um nó neural. Exatamente. Era como se fossem umas varizes acumuladas, onde, numa convulsão, as paredes dessas veias, elas são muito frágeis. Então, numa convulsão, as veias poderiam estourar e sangue e cérebro não combinam. É. E era numa região muito delicada, que atingia a área motora, fala, visão. Então, dependendo da convulsão, de fato, poderia causar a morte, né? Então, o caso dela era muito delicado. Então, a cirurgia era delicadíssima, porque qualquer milímetro errado ali poderia trazer sequelas, né? E hoje está fazendo dois anos. Hoje está fazendo. E vocês tiveram uma semana maravilhosa. É. Notícias e altas e altas. É, foi maravilhoso. Alta para tudo. Até para ter neném. Até para ter neném. Fomos no médico. É, gente. E o médico falou, pode ter quantos vocês quiserem. Está liberado. Está tudo ótimo. Para ano que vem a gente já está programando. Amém. Se Deus quiser. Que bom. Boas notícias. Feliz, né? É que agora está na nova fase. Vamos à luta. Vamos à luta. Vamos à luta. Mudou o esquema. VNVTV. O canal é você. VNVTV. 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 Legenda Adriana Zanotto